E a bola rolando para Cascavel Recreativo e Portuguesa Lundinense. Davi tentou sair jogando, recuou mal. Olha chegando o Cascavel, é penalti! É penalidade máxima cometida por Everton Totó. Num recuo errado do zagueiro Davi. Saiu jogando e tocou para o adversário. E sofre pênalti, olha o Ferrão. Bateu na trave e vai para fora. A cobrança de Ferrão. E não sai o gol do Cascavel Recreativo. Bola tocada pelo meio. Vilsinho, olha o Vilsinho, que enfiada de bola para o João Marcos. Tocou, cruzado, gol! Gol! João Marcos batendo, cruzado, forte, rasteiro. E o belo lançamento de Wilson. E João Marcos faz o primeiro gol do jogo. Um portuguesa, zero Cascavel. E muita festa. Agora a portuguesa Lundinense tem um, o Cascavel. Não tem nenhum, vai você daí, Luiz Rodrigues. Wilson. Ainda o Wilson. Aí o lançamento, cumprido. A saída do Fábio Tobelho saiu errado. Sobrou para o Danilo. Bom, entrou. Gol! Da portuguesa Lundinense, Danilo. Na saída errada de Fábio Otobele. E a sobra para Danilo, que não perdoa. Aumenta para a portuguesa Lundinense. De novo você confere o lance. A infelicidade de Fábio Otobele. Saiu errado. E o Danilo não perdoa. Festa Lusitana em Cascavel. 2 a 0. Para a portuguesa Lundinense. E vai conquistando a primeira vitória. Na divisão de acesso paranaense. Danilo, nome do gol. Olha o Cascavel. Vai terminar o jogo. Arrancada pela esquerda. O cruzamento dele e é pênalti. É pênalti novamente. Para o Cascavel. Já nos acréscimos. Acabou cortando com o braço. O cruzamento da esquerda. Marca da Cal. Aí o Coelho para a bola. Perna esquerda. Gol. Coelho. Diminui para o Cascavel recreativo. Goleiro Brás num canto. Bora para o outro. 2 a 1. Aí o final de jogo em Cascavel. Portuguesa 2, Cascavel 1. No domingo. Pelo placar de dois tempos. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL